E aí família, tô aqui na loja da Localiza, a Mercedona Está no prêmio agora, tem aqui na Localiza Uma coisa que eu notei, eu que reparo muito carro Olha aqui Falando aí que Mercedes é carrão, pá, que não sei o que e tal Eu não defendo marca não galera Mas isso aqui, é o que? Entrando água, pô, Mercedes, entrando água aqui na seta é foda, hein E essa é zero, nova, hein, semi nova, né Aí não dá, né Mercedes, pô, melhorar aí na próxima aí Tamo junto Toyoteiras de plantar, eu não troco meu Toyota, pô Nem falou, fui